Fala pessoal, faremos hoje uma receita de uma culinarista muito famosa, a Rita Louro. É um espetinho de frango que ela deixou marinando no iogurte, né, iogurte, que não o pessoal fala pra mim falar, e temperos. E o resultado é muito bom mesmo, porque fica bem tenra a carne, bem temperadinho, bem gostoso mesmo. E vamos lá, hoje é foco na frigideira, vem! Vamos lá, né pessoal, aqui a gente tem peito de frango cortado em cubinhos, tá? Ó, cubinhos, né? Primeiramente a gente vai colocar a páprica, né, você põe a páprica. Põe a pimenta calabresa, se não gostar de pimenta não põe não, porque é um pouco picante. Você vai colocar iogurte natural, tá? Alho, aqui eu soquei no socador o alho, né? Se você tiver o socador, você coloca, você faz, se não você pica o alho. E agora você dá aquela mexida, tá? Ah, estou esquecendo do sal, tá? O sal é a gosto, tá pessoal? Vamos colocar o sal, né? Sal sempre é bom, mas daí é a gosto, tá? E, para finalizar, vamos colocar cominho, tá? Cominho é bem característico, né? Agora sim, agora a gente mexe. Estou usando uma colherinha também, burrão para caramba, né? Mas é que eu usei para tosar legal aí a quantidade de tempero, porque são temperos fortes, né? Então, não pode passar muito, não. Eu costumo colocar meio no olho mesmo, mas como eu estou fazendo a receita para vocês aí, é legal ter a quantidade certinha. Lembrando que a quantidade dos ingredientes estão na descrição do vídeo, hein? Beleza, vamos deixar isso aqui descansando meia hora, a gente faz os espetinhos e vamos grelhar na frigideira. Deixa eu dar um zoom para vocês virem, ó. Beleza? Passaram os 30 minutos, né? Quem deixou marinando, a gente vai fazer os espetinhos, é bem simplesinho, ó. É só espetar, né? Já está temperado, já está com sal, já está com todos os temperos. Fez os espetinhos, ó. Na mãozona mesmo, tá? E vamos grelhar essa frigideira. Uma frigideira antiaderente, né? Um pouquinho de óleo, só para iniciar a fritura, tá? Bem pouquinho mesmo. Esquentou? Está bem quente? Vamos colocar espetinho um a um, tá? Dourado do lado, ele já está pronto, tá? Vamos lá! Dourado do lado primeiro. Douradinho legal, vira, entendeu? O frango cozinha muito rápido, né? Então virou aqui, ó. Espetinhos já douraram, né? Dos dois lados, carregado de tempero, né? E é isso aí, ó. Molezinho esse espetinho, hein? Ó, e fica gostoso. O que que eu faço? Eu faço espetinho, faço uma quantidade legal, deixo esfriar, coloco o papel alumínio e congelo. Aí quando eu quero comer um espetinho aí, que eu não estou muito a fim de mexer no cozinho, eu vou lá, esquendo no forno que fica bom também. Mas daí é com você. Se quiser fazer e comer na hora, a gente vai de cada um. Beleza, então? Fui! Até a próxima!